Amor é de coisa mais linda, não chega de graça, é a menina que vem e passa, Amor é de coisa mais linda, não chega de graça, é a menina que vem e passa. Amor é de coisa mais linda, não chega de graça, é a menina que vem e passa, 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 é a menina que vem e Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que eu senti A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, você é a sua vez que quando ela passa O mundo que linda se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Obrigada